Meus amigos, muito boa tarde, Rodrigo do canal Via Rod Hoje é dia de pegar a estrada com o C4 Cactus 1.6 na versão fio Essa unidade aqui é uma prata, tem os retrovisores da cor Black Piano E vamos de C4 Cactus, mais de 40 mil quilômetros rodados Vamos pegar um trechinho até Atibaia Nós vamos tentar ir até o Observatório também Que é um lugar que tem que pegar um pedaço de estrada de terra E barro realmente Se não tiver chovido muito, dá pra subir com esse carro Se tiver, não vai ser muito legal Sentir uma instabilidade direcional nesse carro aqui Eu creio que sejam as bandejas da suspensão Eu creio, tá? Porque é um defeito meio característico, 40 mil quilômetros Sabe aquela instabilidade na reta assim? Eu creio que seja isso Mas é um carro gostoso de dirigir E vamos de C4 Cactus Na volta eu venho com o T-Cross Pra comentar um pouquinho com vocês do comportamento na estrada Também à noite Aqui o vídeo do C4 vai ser de dia mesmo Tá bom? Vamos nessa, acompanha aí Pessoal, liguei o modo Sport Que é só apertar a tecla S aqui Ele tem o modo Eco também aqui do outro lado Eco aqui e Sport aqui A única coisa que muda aqui do lado do número 1 Ali da primeira marcha aparece o S Ele tá andando um pouquinho mais rápido do que o normal Pra sentir um pouco mais o carro, né? Ele segura também, o modo esportivo segura um pouco mais as marchas E ele faz o mesmo barulho de freio também Que o outro carro fazia Sabe aquele assobio das pastilhas, né? Quando você freia um pouquinho mais forte Ele faz aquele assobio das pastilhas Então são carros idênticos mesmo Parece que foram usados pelo mesmo dono, inclusive Mas não são, mas realmente não são Tem placas diferentes, cores diferentes Mas vamos ver qual vai ser a reação aqui do C4 Cactus Nesse percurso aqui até Atibaia E, ó, tô no modo Sport Aquilo já estaria de quinta marcha Se não tivesse o modo esportivo ligado, né? Mas ele tá segurando um pouquinho o terceiro e quarto Muito gostoso de andar Muito gostoso do modo Sport Se você andar com ele na cidade é desconfortável, obviamente Tá destinado somente pra pegar a rodovia Porque ele realmente segura o giro Além da conta aqui, desnecessariamente, né? Mas, é... Tá tudo bem com o nosso carrinho aqui Vamos ver como é que vai ser a reação dele Nesse percurso aqui de estrada, né? Ele tem os DRLs, né? Os faróis diurnos em LED Então não vou precisar ligar os faróis na estrada E vamos pra frente Vamos de C4K Aqui vai dar pra observar um pouquinho O barulho do limpador de para-brisa Que eu falei, né? Que ele fica dando um miado aqui Um chiado Vamos de estrada Com C4 Cactus Tentar tirar o vento aqui do... Do próprio... Da nossa posição aqui Vamos ver Trailblazer V6, hein? Esse é carro, hein? Esse anda bem E aqui na estrada Ele vai Como um barco Vai balançando aqui Vai... Quem lembra da... Da... D20 Das antigas D20 Na estrada Tá balançando a frente Ele vai num... Num desequilíbrio entre a frente e a traseira Que é gostoso Pra uma proposta familiar Mas pra uma proposta esportiva Pode ser que você ache que falta estabilidade Mas nas curvas ele é exemplar Exemplar Na reta que ele tem um balanço excessivo da carroceria aqui Que causa um certo desconforto Pros motoristas que gostam de dirigir um pouquinho mais esportivamente É, pessoal Infelizmente esse carro aqui Não tá legal pra fazer essas curvas Aqui eu conheço o Cactus Ele tá ruim de suspensão realmente Esse carro aqui Ele é macio Mas esse aqui tá macio demais E nas curvas Só de acelerar um pouquinho mais na curva Mas nada muito gritante Ele tá ligando o controle de tração Segurando o carro Controle de estabilidade na verdade Tá segurando bastante o carro Justamente porque ele tá entendendo aqui Que ele vai deslizar o carro Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar o comportamento dele pra vocês Não tá legal realmente Não tá legal Mas isso aqui é uma característica desse carro Tá? Não tem nada a ver com o projeto em si Eu conheço bem o Cactus Eu sei como é que é Ele Ele é bem Estável nas curvas Esse aqui realmente que não tá Muito legal Eu já tinha percebido Eu achei que fosse só um desalinhamento Das rodas Mas não é na verdade Tem algum probleminha na suspensão aqui Nossa Vou ter que parar o carro Pessoal Vou ter que parar o carro Vou ter que parar o carro Pessoal Eu tive que parar o carro E ir devagar aqui Porque ele tá com algum defeito Na suspensão E tá realmente Fazendo uns barulhos Bem estranhos Aqui na suspensão Então Infelizmente Vamos ter que parar o teste Porque esse carro aqui Realmente tá muito Muito ruim Muito ruim O que que aconteceu pessoal Eu tava relatando pra vocês Aí tava mostrando Que Eu tava mostrando pra vocês Que ele tava com barulho Com um desacerto Aqui na suspensão Até acho que Alguma coisa realmente Nas bandejas Mas se for Já tá assim No limite Tal Porque Eu fiz Eu senti tipo um barulho De dobrar o pneu na curva Mesmo uma curva de baixa velocidade Talvez eu nunca tenha passado por isso Na vida Ainda bem que eu não tava muito rápido E agora eu tô andando devagar aqui Mas Eu vou tentar trocar esse carro Hoje à noite Por uma unidade Idêntica Talvez Num plantão 24 horas De alguma De alguma localiza Mas realmente ele não tá bom Tá Esse carro Nós vamos ter que suspender O teste dele Infelizmente Porque ele não tá bem mesmo Não tá Tá com um desacerto Aqui na suspensão Bem grave De certa forma O pessoal do localiza Tinha razão Não dá pra gente Infelizmente Quando o carro é usado Por várias pessoas Não daria pra gente Não daria pra gente Vez como tudo acontece De chuva De chuva Olha como ele se comporta Na chuva Aqui nesse aguaceiro Vamos passar Sem parar Na verdade Isso aqui é Connect Car E vamos embora Uma pena né pessoal Mas Tá inseguro De andar E eu tenho que completar Esse trajeto E assim que eu chegar No local Já vou Reportar pra Companhia Locadora E vamos substituir O carro Hoje à noite mesmo Pra evitar Transtornos Durante a semana Hoje é domingo Realmente Acho que esse é o dia Que eu tô postando Esse vídeo É um carro Tão bom Que eu queria mostrar Pra vocês O quanto ele é Gostoso Normalmente Mas aí Aqui O negócio Mudou de figura C4 Tá Ele tá fazendo Um rangido Também na porta Direita ali O vidro Tá batendo Um pouquinho E aí Isso que é ruim Da questão da procedência Isso que é ruim Mas Vamos nos reportar A localiza Mais uma vez Vamos ver Como é que Ela vai falar O que que ela vai falar Sobre o carro O que que ela vai falar Como é que ela vai agir Até agora Nota 10 Pra localiza Em relação Ao suporte Que ela tem dado Pra todos os problemas Que foram apresentados O primeiro probleminha Que nós tivemos Nós perdemos A placa do Fiat Toro Nos vídeos antigos E agora Depois tivemos O problema Com o Onix Com o primeiro Onix Depois Com o segundo Onix De novo E aí Agora nós vamos ter que Ó Ele tá com uma instabilidade Realmente direcional Aqui Muito grande Eu tenho que diminuir A velocidade T-Cross tá ali na frente T-Cross da Da frotinha T-Cross tá indo bem Tá me acompanhando aqui Pra ver como é que vai ser Como é que vai ser O nosso teste Aqui com o Cactus Já reportei Pro pessoal Do outro carro Também Que tá com Estamos com Defeitos mecânicos Aqui E Infelizmente Não vai dar Pra fazer um teste De desempenho Pra mostrar Que os motorzinhos Realmente Andam bem aqui Então por enquanto Vou estar de 110 km por hora Aqui Vamos a 80 90 Só na reta Que eu vou acelerar Um pouquinho mais Como eu falei Eu tenho uma experiência Grande de C4 Cactus Já andei Mais de 10 mil km Com outra unidade Que nós tivemos Aqui no canal E esse aqui Eu sei que não tá legal O outro tava bem Bem justinho Esse aqui tá com Uma estabilidade Aqui no volante Um pouco Um pouco grande Não em retas Mas especialmente Em curvas Você percebe Que ele não tá bem Mesmo aqui E o controle de tração Inclusive tá sendo acionado Em qualquer curva Ele aparece aqui A luz amarela Do controle de tração Vamos aqui devagar E vamos De C4 Cactus Vamos de C4 Cactus Chegamos em segurança Aqui na cidade de Atibaia Ainda bem Né Rodamos aqui Pouco mais de 60 km Ainda tem um trajeto Pequenininho Aqui pra Pra chegar na No nosso ponto De De encontro Mas Infelizmente Realmente O carro Não está legal Vamos fazer Todo o acompanhamento Que nós fizemos Antes Inteirinho Do Onix Plus Pra ter um retorno Da companhia Pra ver exatamente O que tá acontecendo Com esse carro Eu Por experiência Não como Conhecedor de mecânica Mas como Realmente Entendedor de problemas Do comportamento Do carro Sei que aqui Tem um defeito Importante Nas buchas Nas bandejas De suspensão Não sei se eu falei Não sei se eu falei Buchas Ou teste inteiro Mas é nas bandejas Da suspensão Então na curva Ele perde a estabilidade Na reta Ele tem pouca estabilidade Direcional E nas curvas Ele perde completamente A estabilidade Provavelmente Um defeito De realmente Bandejas Da suspensão Não conhece Tem vários restaurantes Bacanas Muitos lugares Bacanas Pra ficar Muito legal Mesmo Eu vou mostrar Pra vocês Aqui Assim Andando normalmente Pessoal Com o carro Aqui você não vai Perceber nada Nenhum ruído Nada Mas eu sei Que o carro Tá realmente Com defeito Depois eu vou Apresentar tudo Isso pra vocês Vamos ver Passar na lombada Um pouquinho Mais rápido Deixa eu ver Esse aqui É pessoal É bandeja Da suspensão Pode ter certeza Que é Mas Não é que tá Ruim É que tá No limite Mesmo Isso aqui Tá nas últimas Essa bandeja Aqui tá nas últimas Infelizmente Então Vamos ter que partir Realmente Por um Novo Cactus Que esteja melhor Condição Infelizmente Parei aqui E Não vamos seguir Adiante Muito adiante Com esse carro Vou fazer o vídeo De volta Porque eu vou ter Que levar ele De volta Pra São Paulo Mas Esse foi o vídeo De hoje Espero que tenham Gostado do vídeo Não deixe de se inscrever No canal Me ajude a completar 2 mil inscritos Que é o que eu preciso Até amanhã Até segunda-feira Dia 1º de março Muito obrigado Pela audiência Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui